Temos connosco o baile do grupo de Teatro São Pedro da Ribeirinha com o assunto O Papão e o Sonho, autores João Mendonça, cantigas de João Mendonça, a música do grupo tem 19 elementos e uma adoração de 40 minutos. Uma sala de palmas. A Coração, cantigas de João Mendonça, 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 cantigas de João Mendon Não quero ouvir, não existe o celular, tudo o que se o fizeram, que é o que eles são nós e as impulsos de fantasia. Passados os 40 anos, nada mais fizeram do que cantar esta utopia. Neste meu reino, os sepadeiros não volem, nada mais há para conquistar. A minha verdadeira logística, cada homem está proibido de sonhar. Ninguém sonha, o brilhão, sou eu, o reino de António Montanaro. E quem se sinta a ver, será castigado. E quem, porventura, se sonhar, será desta terra despecadado. Sim, eu vou. Mas Altença, há 40 anos eu sonhei com o reino de liberdade e com dignos ideais. Eu estou a sonhar aqui com a paráfia norteada pela democracia, sem produtores, sem hipocrisia, sem sacos fiscais. E eu não penso que é com maior dignidade que houvesse um dos sexos e maldade e mais amolentes pesais. E os negros aos bons, aos esterísticos, os futuros e os outros aos bons filhos, onde eram todos iguais. Ah, 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 ah! Mas esse vosso lirico rombo! Não basta de um engenho bombo! Eu não quero que os sonhem mais! Eu não quero que os sonhem mais! Eu não quero que os sonh bathing! Eles são bem-o. É delicada! A CIDADE NO BRASIL 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 mas porque é um creme que se escaldante e a leite queimando tabela, aquecia-se o mel e tocava-se o fogo na palha. Aquecia-se o mel e tocava-se. Aquecia-se o mel e tocava-se o mel e tocava-se o mel e tocava-se o mel e tocava-se. Aquecia-se o mel e tocava-se 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 o Não faz porque não sonha, nisso o monstro está muito inteligente. Eu adoro sempre que o sonho vai. Sabe, eu sou como mulheres que bem são vítimas de violência. De violência? Sim, eu conto, se não se eu quiser. Não. Se não houver evidências, em Portugal a mulher sofre muitas violências. Violências? Sim. A mulher passa a vida a sofrer e é a maior vítima entre o povo. Já viu a violência que eu não tenho? De vez em quando eu estou de novo. Com uns sapatos novos, uma bala com um golf, fazer as unhas e as pestanas. Alguém não sabe o que a mulher sofre porque não viram para o leireiro toda na semana. Oh, violência! Ai, já viu o que a mulher ser privada? Diram-se os resparantes e as bobas. Já viu a violência que era não ter uma empregada, estar todo o dia sentada e ter que ver as dama no velas colpas? Oh, oh, oh! Já viu a violência que era não ter uma bíblia, ter que limpar a casa toda sozinha? Ah, violência, uma vez por hoje. É muito violento. Ter que ouvir música americana, ir para a night toda um fim de semana e não deitar-se com um beijo triste. Oh, violência! É muito violento. Não poder a boca abrir nem poder praticar fantasia. E ainda ter que não ir comer a todos os bolos? Oh, violência! É muito violento. Não poder exportar nas tendências modernas, não poder falar com um homem de galho e ainda ter gordos nas pedras depois de um dia de trabalho. É muito violento. A mulher tem que trabalhar, fazer dieta para estar em ação, para parecer bem e agradar ao marido e ao patrão. E outros dias ao café e a dar-se impidada. Ela já não sabe a violência que é, a mulher tem que fazer pipisentada. Oh, que violência! Mas se a mulher uma não descrito, eu sou bem perfeito na ciência. Se este caso não está resolvido, é porque a mulher perdeu a paciência. Tem mal para quem uma mulher é, se não o satisfazem. Eu juro que sei. E se não faz que o pipisentada é só para não molhar o seu leite. E ainda sofremos violência psicológica e corporal, violência física e material. Tanto a violência em lei não deve ser normal. E violência religiosa, violência fiscal, violência de coisa ideal e violência sexual. Violência sexual? Oh, Luís! Esta é a pior forma de se ferir e é que destrói a dignidade. É o Rei não sabe que é gemer muitas vezes sem ter contato. Oh! Luís! Meu presidente! Tu podes explicar aquilo que está aqui acontecendo? Ai, meu Rei! Não posso falar, é que eu desculpe, que não entendo! Oh! Bravo, meu presidente! É o peito dentro do ar! Listo! Olhe! Tu estás, que é um espetáculo! Olhe! Mas posso também estar vivendo e aprendendo! Ai, eu disse, meu Rei! A brutalidade é uma licência! A licência não pode haver violência. Mas é precisamente um plano de violência que também os homens sofrem violência e não se lhe dá a mesma importância. Fala-se tanto e diz-se sobre a mulher que daqui para a frente todo aquele que pode me fizer será castigado. Se bem, eu não quero fumadores puritanos. Eu quero os casais a viverem em paz e mais nada. Porque a mulher, ao outro dos anos, tem de ser o mundo escravizado. É verdade! E depois, a língua portuguesa é uma língua farta. Há vida! E o povo abriu a ela. Olha o que eu vou dizer. Sempre que passa uma mulher grávida, há menos uma palavra para se diger. E o povo abriu a ela. Veja-lhe! Aquela está para ti! Ela está de ralça! Ela tomou feijão! Aquela tomou do moço! Ela está de esperança! Ela está para Nosso Senhor! Ela está em chope! Ela está para ferir! Ela está branca! Ela está para ver os naqueles! Ela está a ajudar! Ela está à espera! É... É... A freganinha! Não! 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 Ela é namorada! Ela foi a cederfurada! Ela é tirada de polo! Ela está por dinheiro de cama! Ela está para a família! É! Ela está em chope! Ela está em partiros a sentar! Ela foi à cama a freganinha! Ela está a proteger! Ela está a andar um destelleiro! Ela impruda velas e pimha! Ela foi com portuguesa, muito rica... e nela a imaginação da voz. É uma língua satisfeita, nunca fica. Porque tem muitos nomes para dizer uma só coisa. É verdade, tem nomes que trabalham. E então, na língua inglesa não. É simples. Uma palavra de estudo, por exemplo. Chamam-lhe Crazy, chamado do Logan. Não, não. Tem nomes que até trabalham. Olha, por favor, desculpem. Ou desculpem. Se passa um bom virgem. Aquele que perdeu um parafuso. Há alguém que bateu com a cabeça na parede. Há alguém que bateu com a cabeça na parede. Há alguém que bateu com a cabeça na parede. Há alguém que bateu com a 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 parede. Muito obrigado, tchim tchim! Tudo o que não presta, o povo não vai sem parar. Os senhores filhos, os mais perigos, a voar é apagar. Mas o terra é esta, tudo o que não presta, o povo não vai sem parar. Os senhores filhos, os mais perigos, a voar é apagar. Palhaço, Alteza, ser palhaço em Portugal não é uma tristeza. Esquece-se que ser palhaço é uma profissão decente. E depois há quem é burro, quem diz não sabe. Há dias chamaram-me palhaço ao cavato e eu não vou por nada com o tema. Ai, até cá os é embaraço. Mas esta não é só e não é bem real, porque ele é o maior palhaço que nós temos aqui. Ela é um palhaço disfarçável e um circo não se diga. É que por ser um povo coitado, mulher nem dá para. Oh, coitado! E tu? E tu porque é que és espantalho? Será que me podes dizer? É que quanto mais eu trabalho, mais eu tenho a parar a você. Eu sou espantalho e cada vez volto, sempre que venho das eleições. Quanto mais eu escolho, mais volto em corruptos. Eu sonho com uma vida de risonho e com uma vida de conforto. E repare, quanto mais eu sonho, mais a vida me dá para o autor. Oh, palhaço, mas eu não quero devagar. Porque o sonho foi irradicado. Eu não te quero mais assinhar. Eu quero-te bem acordar. Os nossos filhos emigram todos os dias e nem querem olhar para trás. Porque o fato de ouvir-te homologias de quem promete e não o faz. Partir ou que lá são felizes, é o rei lá. A vida tem que eu te sentir. Nem sei porquê os potizes. Lá fora de outros países, o sonho não é proibido. Este meu reino não me toma jeito. Rapa ou colho e cabelo. E aquilo que este governo tem feito... Não é sonho, não é de saber. É, nada a ver com os janeiros. Nada a ver com os janeiros de saúde, tanto os assustei. Falta os doutores e os enfermeiros e os professores de desemprego. Vejam os direitos de saúde e os hospitais, junto ao Freguesias da Alcântara. E ainda tem os casais. Vão para casa de seminário. Vem de tudo, vem de tudo que é nacional. Vem de tudo que descoe, arraga, apete... E a Tabla, e a Tabla, o solvista, e a tabla? A Tabla está a andar. E a Tabla está a voar. E a Tabla está a voar. Vendem tudo, produto e meio, eu só não vendem a Asileiro porque estravas, é tudo ao mamar. Estou sempre prontos a fazer crítica. E a dar a sua opinião. Todos aqueles que saem da política ficam logo com outra visão. Para a política, é um logo caca. E a região hoje é uma vaga para comentador de televisão. Hoje há sempre a canto de nossos museus de pedir, porque há política muito acadêmica, tal como o Mário Soares que ainda bem vai aparecer para dar a sua cabeadinha. Ai, o Mário Soares, muito para além do município, e pôs-te de mal no topo da escala, e fez que o Portugal fosse o único país do mundo onde o Morro vem da fala. Ai, Capão, ai, 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 Capão. Ai, Capão, é um caso muito, muito certo. Ah, mas é... é o rei. O que é que está a acontecer? Será que nós podemos saber o que é que esta mensagem tinha? O meu consulente vai dizer que o Portugal está a sofrer da doença da latinha. Da latinha! Da latinha! Da latinha! Da latinha! Da latinha! Mas da latinha, por quê? É, o Portugal está a sofrer da doença da latinha, que é uma epidemia mental, que está espalhada por Portugal e por todas as campeões. Só o senhor vou poder dizer. Lá latinha! Iiii! Iiii! Estou a lei da mal! Lá latinha! Da 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 latinha! As garagens, lá tinha uma loja de ferragens e, ao aguento, foi à harmonia! A latinha! A latinha! Lá tinha uma fábrica de cicletes! Lá tinha dois retirements! E lá tinha um avanista de doldeiro! Lá tinha uma fábrica de cultures! Lá tinha uma casa de hostitutas! Mas foi que é isso! E lá tinha um cucincista! Lá tinha uma fábrica de petigentes! Lá tinha um esteticista! Lá tinha um avanista! Lá tinha uma fábrica de gelados ao lá! Lá tinha! Mas agora só vem lá? os bancos que chamam a gente. Márquimas assim, márquimas agora já não dá. Márquimas agora já não dá. Márquimas agora já não dá. Porque há um monte de cabeça que está furida, e deste vai, vai um pouquinho. Andamos à procura uma esperança pedida, como uma agulha no palé. Para a nossa desgraça já não dá saída. O pobre leva à vida à procura do dinheiro. A procura do dinheiro. Sim, 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 procuramos a esperança. E o perigo. Oh, não procurem processais. Fazeram o tempo que dispensaram. Se não encontraram, não encontram jamais, porque as mochas terminavam. Os meus corruptos e razões, derrubaram à clara-luz, e levando de 100 milhões, o dinheiro não se afundiu. Eu estava aqui a pensar, e mesmo agora decidi, alguns sonhos vão parar. É verdade que eu me vi definar, mas eu gostava de saber o que sonharam a dele. Eu, Alteça, eu não sonhava nada de especial, mas há dias de recar uma banha. Eu sonhei, o esporte e o clube de Portugal, dias de campeão este ano. E o sonho se mantinha, e o calor de cabeceira. Oh, palhaço, vão-se beber uma cozinha, a ver com essas sonhadas. O que é que sonhava? O que é que sonhava? O que é que sonhava? Ai, eu não sou uma hora, mas eu sonhava com uma mesa a vergonha de cima. Como é que isso foi embora, eu só sonhava com comida, sonhava com alcanças, torresmes aos sacos, lágrimas, caracas, cabalhos, e chagas de vaneiro. Ai, desde soito ao marioninha, e não sonhava com muita galinha e a entrevista aos coelhos. Ah, eles ficavam aos coelhos. Eu também fiz este sonho maravilhoso, mas o seguro morreu velho. Uma vez sonhei com um coelho mentioso, hoje eu não posso ver coelho. Eu também tenho passado mal. Eu tenho gostado tanto, tanto coelho frito, mas diz-te que corria sem mal? Nunca mais gostei bem. Sempre frito, apanhas, eu também, com um cavaco, com um cavaco sonhava, mas era um sonho tão estranho que quando o sonho começava, eu logo por voltar ficava e ia comer aqui para a casa do pai. Então, vi-o anoquecer, vi-o tal sonho habitualmente, e eu sonhava com um cavaco e dava-lhe um coelho, e eu hoje não posso ver um cavaco à minha frente. a minha frente para a minha frente. Ai meu meu rei, eu quase tinha que era de frito. Mas eu não tinha sempre cansado. Eu ficava com o meu neve, mas o meu filho, a minha porta etc, sempre um homem é um cavaco, o cavaco. Um homem é um cavaco, Oh, que o juventude de isto deixá-lo de terminar, porque estes sonhos têm tal fama, que um dia tu podes afirmar um homem na tua cama. Os meus sonhos eram mais sérios, e eu até o acordava. Os bebês, ora, levantavam mistérios, muita vez difíceis desvendar. Ou, às vezes, até memória sangra, e acorda-se sempre cansada. Ora, há dias, se veja bem-vindo da cadangra. Estava assim, meu broada. Mas, olha só, esta obra é uma cerca. Ainda está em construção. A fábrica que vai fazer a publicação dos livros que vão encher a biblioteca. E o que eu sonhei no meio de dia e com a questão bem-aventada é que a central da geotermia também já estava a caminhar. Oh, a central da geotermia não se pode contar com ela. Nem que havia cem anos, produtos e magia, capaz de acender uma bela. Fizeram-nos sem ponta, que difunde, que tem velha, e aceitaram-nos da ponta. Já falaram ainda de ponta a ponta e não vão escorrer. Ah, eu vejo que nós fomos a América a decidir que vai reduzir o mundo em gente luta. Eu vejo quinhentos americanos a partir e mil dos senhores a chegar. Eu vejo que os americanos todos de vassoura na mão, avarrem-nos os ferrinhos e a cumprir-nos a promessa da descontaminação dos circuitos e terrenos. É, vamos sentir soldados com os americanos. Já estava cá há mais de 60 anos. Aquele aparelhinho é muito croata. Ah, vieram vários e muitos dos primeiros que chegaram à terceira solidez com uma história como estava. E de cá casaram, pelo menos seu sonho, mas deram-lhe um espalho de medonho nas rajas do bairro da Lá. É... E eu para a América casadas e milagres tinham... Algum figura? Mas aqui já estão mais procuradas com o dinheiro neste alto. Usaram plantas da nossa ilha terceira? Se aqui nós queríamos alguma fruta? Ora, o homem, por favor, a noite inteira, para vender por dormir, mano. Ainda não é uma garra! Ai, nos vai faltar muito de danos nos bolsos dos portugueses. Atenção dos cindentes. Amarrem os peixes que vêm em os filetes, a descontaminação dos gatos. Mas os meus sobres, é ok? É, eram mais engraçados. Eu vim que o líder também sofre. Sá, sonhei com o resto de cruzeiros atacados na velha d'Ángra no verão. Ai, eu também sonhei com o cães de cruzeiros a funcionar e mil turistas de pé, à espera para pagar, um bilhete para entrar na nossa igreja da série. A imagem dos Açores tinha tido um sonho que barboa. Eu vi os Açores pagarem, com medo ou por noite, quando eu vim em desboa. E eu consegui que a imagem dos Açores se espelha, e como a passagem já estava mais rápida, dar uma volta de táxi à passadeira. Ah, são sonhos... são sonhos de um gato para a gente pôr. Ah, volta no sonho do conceito e vejo coisas escuras do problema. Vejo a dança do vento na igreja do conceito. São sonhos com horas bacadas, normalmente em qualquer igreja, mas são inteligências muito avançadas em que põem mulheres quase descascadas a dançar dentro da igreja. Ah, o que hoje tem feito à religião? Faz o espaço contínuo a Matelo. É também uma evolução. Ainda, antes de morrer, eu quero ver, a dança do verão na igreja do Pastel. Oh! Ai, tu, às vezes, tenho de ser justo e do jeito que me vai embora. É verdade que eu tenho de proibir o sonho a todo custo e o próprio sonho a toda hora. Ainda ontem, depois de dançar, eu fico na casa dançado e deitei-lhes a me lavar. E, quando isto está arreguentado, eu venho de ser justo e inspirado. E, então, eu estivei com um homem óleo, chamado Isidro, que tinha um olho devido, daqueles de me ter que tirar. Com um olho que estava em baseado, eu vim para o Isidro, com dificuldade, e vim a pôr o olho dentro de um copo para lavar. Depois, ficou com um braço de olho desimpedido. Do tamanho de um ovo e de trigo, devido à falta de olho. E lá ficou, no meu sonho, um palizinho, muito distraído, agarrou o copo e saiu dentro do meu olho. E lá foi a comer para o hospital, para falar de um clínico geral para entrar a burlar. E, depois de serem analisados, repararam que o olho já tinha passado dos intestinos de lá. E o doutor, para ter a certeza, veio com o Isidro, numa marquesa, assim de rabular com os coelhos. E lá ficou o pobrezinho, sem saber com o olho do vidro e com as calças que eu pudeu. E lá ficou o doutor, a olhar, a olhar, e disse. Há 40 anos que eu trabalho nisto, eu nunca vi nada assim. Eu juro que nunca tinha visto um coelhado. Quero saber há significado, e disse. A justiça é capaceira, a saúde está doente, quem trabalha a vir o bem é imporreço de repente. O dinheiro já faz falta nos bolsos dos portugueses, o ver-me engana a malta, esperamos que a não tens mais peso. O dinheiro já faz falta nos bolsos dos portugueses, o ver-me engana a malta, esperamos que a não tens mais peso. O dinheiro já faz falta nos bolsos dos portugueses, o ver-me engana a malta, esperamos que a não tens mais peso. O dinheiro já faz falta nos bolsos dos portugueses, o ver-me engana a malta, esperamos que a não tens mais peso. O dinheiro já faz falta nos bolsos dos portugueses, o dinheiro já faz falta nos bolsos dos portugueses. O dinheiro já faz falta,artenam a malta. Não, não há malangos que estou a falar, nem é nenhum golpe de viado. Eles vão em Hebra visitar o preso 44. O preso 44? Sim! Eu estava muito des敵 do assim, porque a minha ignorância motiva. O 44 é sócrates que está ativo a impresão definitiva e o que está a acontecer é um grande acontecimento se aplica. É que vai mais ir da Hebra para o Sócrates ver o que eu juro do é infinito. É uma opção importante, é natural que apareçam essas reuniões bonitas. Não, por exemplo, de Portugal, recebeu tantas visitas. Mas, pai, pai, pode ser a impressão minha? Está lá só o guarda, o que funcionei, não está? Não, eu os tenho calma da rainha nas cerdas a fazer-se par. O Sócrates tem de ser bem encantado para fazer estas viagens. Esta é a direção de balde que ele tem dentro de mercado para jacuzzi e pré-massagem. Se é uma figura de primeira lei, tem de manter a forma senhora. Mas por que não o trazem para a terceira, para a cadeia da Deixé? Para a cadeia da Deixé? É uma boa ideia, é uma boa ideia. Traziu-lhe para a cadeia, fazia-se lá o resorte do Busto no centro, e depois, dizia-se um ponteiro ao entrar. Olha, até à prisão não ficava, ainda não foi e não brava, mas já até que a ideia eslâmica. E o Sócrates podia passear no gramado, podar a ser as silvas de Pia, dormia-se esta de descampar, e ficava muito mais relaxado para chegar no Zepia. Olha, ele também podia dar a pano ao cão, era o que podia jogar ao domino, com o carcereiro, e até podia ir ao botão de jogar um bom para adentro. E, para que não chegassem as tribas, ele podia ir a almoçar o meramar, e cair ao ponto das tribas, para aquele pessoal a pescar. Ele podia andar a dar-se pelo caminho, porque ele é uma feita, e até podia tentar que eu poderia pôr o homem, e dar sucesso de caneta. Olha, até podia jogar o bingo, tocar dólares no azim senhor, e até podia ir ao domino, a passar o bingo, com uma boca de leitões. E, no geral, por exemplo, é que é assim, ele podia dar um passeio com o tefarnel, e até podia ir ao lado ver, os dois, porque... E, para que passear na montanha, apanhada logo na espanha, ou então ir à festa da castanha larga, até a gente. Ou, pedia-lhe até aos viventes, e vim lá fazer um churrasco com galinha, e pedia-lhe com uns escoteiros, para a cena da vida. E podia dar a volta a ele a terceira, sem poder louvar uma falva, e ainda podia apanhar uma brindeira na volta da Vila Nova. E podia ver o porto de sol numa serreta, ver o alto dever de Deus, apreciar a rocapeita, e tudo se encalheceu, até que um Sócrates podia medir a terceira escala, e apagar-lhe uma cavala, e o porto de sol na terra. Mas, senhor, não há nada assim, livremente, sem ninguém para o seguir, ela vem, não haverá certamente algo perigo que ele fugir. não há nada, daqui não sai do grande, aqui é outra nova postiga. a Releca Rui, então, não tinha que saber mandar muito bem, para sair de cada ira. Não é que longe direto perante, mas tenha-se ótimas condições. Uma ira onde sete, aqui é um bar sete, para corruptos e ladrões. Oh, que o julgamento seja passado, com todos os direitos que têm. e se Sócrates for culpado, que pára quem é que pára, pára. Abram as portas nos tribunais, e não façam muita demora, e não se esqueçam ainda os demais que ainda estão cá fora. Sejamos bravos dos eternos como fomos antigamente, e que se prendem nestes celulares que enriquecem de repente. E os assalos não está a ter que ver isso vai a continuar. Ah, aprenda-os que fizeram o riqueza à virtude do seguro do povo. Que os direitos sejam igualados, e que não sejamos diferentes. Que se prendam os culpados e deslibertam os inocentes. Que se prendam esta catimagem para além dos livros dos salgados e dos exaltivos. Esta secta de manuagem que calca os nossos destinos. Não se escondam no poder. Se é para a justiça vencer, não afundam-nos pelo ladrões. Eu não consigo mais definir com estas ideias mais do ladrões. Se a justiça não falhar, corruptos não vão faltar, produtos em si. Aplausos 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 encha de graça os corações para que os vossos corpos tenham saúde. Sente-se a vida é bela a construir e o tempo a perfumar vossas raízes. Agora há invitações para sorrir e segurar nas vossas vidas mais felizes. Quem bate leva os amigos dentro do peito e grande a emoção que nos faz bem. Não conto, não há receito, não há receito. Um povo este doce amor que ainda dá. O peitinho agora fina nos destes céus, em nome da nossa casa mata, O almoço se mistura no abenço, na hora que é despedida mais maldade. As palmas são ofertas valiosas. São flores a enfeitar a liga luta e a imagem das vossas faces maravilhosas. São sonhos para ensinar-nos a liga luta. São sonhos para ensinar-nos-nos a atender a liga luta e a irmã luta. São flores a liga luta não aceitsem, não há de ser embora. São flores a liga luta e os olhos abrigarem aos estres de arco. Boa! 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 Boa!